O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso realizou um aprimoramento de agentes públicos de 15 municípios por meio do ciclo de capacitação gestão eficaz no Polo de Confresa, entre os dias 18 e 19 de junho. O evento é norteado por temas relevantes da administração municipal. É voltado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, gestores, controladores internos, contadores, assessores jurídicos, pregoeiros, membros de comissões de licitação, fiscais de contratos e responsáveis pelo patrimônio. A vice-prefeita, Genora Moraes, avaliou o evento de forma positiva. Segundo ela, foi bastante proveitoso, pois contou com a participação de prefeitos da região do Araguaia e que irá contribuir bastante na gestão dos municípios. Ele vem muito para contribuir, e eu vou dizer assim, por exemplo, para a equipe da prefeitura que está, ele vai nos orientar, a gente saber planejar melhor, gastar melhor, aplicar melhor os recursos. E essa postura do tribunal agora que vem para ajudar, primeiramente capacitar, além de fiscalizar, ele contribui muito. Então foi muito proveitoso, os municípios da região estiveram presentes, os contadores, os prefeitos, os vereadores. Então, no meu ponto de vista, sim, e o A10, e o A10, uma postura muito bacana do tribunal. E nos ajudou muito, a gente trouxe a equipe, todo mundo que for estar presente, a prefeitura praticamente parou, né, esses dias. O Gaspar teve aqui também ontem, praticamente o dia quase todo. Então eu penso que vai nos ajudar muito, porque o nosso município é muito específico, né, tem muita obra parada, o que você faz com a obra, o que você faz com as empresas. Então ele veio muito no sentido de orientar, né, para a gente poder melhorar como que a gente pode gastar o dinheiro. O prefeito de Porto Alegre do Norte, Emival Freitas, falou da importância de se realizar esta capacitação para os municípios, principalmente por ter sido em Confresa, facilitando assim a participação de todos os servidores. Segundo ele, se fosse em Cuiabá, não teria como todos participarem. Com isso, todos os municípios saíram ganhando. Muito importante a questão do tribunal vir chegar até o cidadão. No caso aqui em Confresa, nós pudemos ter a oportunidade de trazer a maioria dos servidores do município para estar fazendo aqui essa capacitação. E se fosse para ter que levar para Cuiabá, então só na estrada a gente já ficaria aí um dia e meio para lá, um dia e meio para cá seria três dias. Mais os dois dias de curso, seria uma semana a prefeitura parada para poder dar esse treinamento, como foi dado aqui. Então, como o tribunal veio para cá, uma das grandes importâncias seria essa, que todos os servidores podem aqui fazer o treinamento. E se o pessoal está capacitado, se está treinado, com certeza o cidadão vai ter o melhor atendimento. E o prefeito também vai, com certeza, vai poder fazer esse atendimento com mais tranquilidade, com medo de errar. E também o seguinte, quem tem a ganhar também os gestores com isso, que o pessoal estando capacitado, com certeza nós vamos ter muita preocupação com a questão de alguma falha técnica. Então, eu só vejo como muito produtivo e me sinto honrado em poder participar. E também todos os participantes, vejo também que todos os municípios saíram ganhando com isso. Segundo o controlador interno da prefeitura de Confresa, Etevaldo Vasco, o Tribunal de Contas vem auxiliando bastante aos municípios para desempenhar um bom trabalho. Segundo ele, há uma necessidade de estar realizando essas formações com temas importantes para auxiliar os servidores. Ultimamente, o Tribunal vem auxiliando muito os municípios na formação e em formação, sobretudo na formação de servidores para bem desempenhar as ações públicas e políticas públicas, em que são os servidores municipais que tocam as políticas públicas. Portanto, há necessidade de ter sempre uma melhor qualificação e o Tribunal sempre vem fazendo isso há vários anos. E nós estamos parabéns em receber o Tribunal aqui, em receber todos os colegas, companheiros dos municípios que vieram também participar dois dias com temas muito importantes para o desenvolvimento de nossa atividade. Entre as palestras realizadas, estiveram a de análises contábeis e estruturação de políticas públicas. Segundo o assessor adjunto, Ed Carlos Lima, é de extrema importância os gestores participarem dos cursos para sanar as dúvidas relacionadas à gestão. A importância dos gestores participarem desses eventos que são promovidos pelo Tribunal é de extremo valor, porque, de certa maneira, a gente acaba contribuindo para sanar as dúvidas que o corpo técnico desses gestores tem lá na administração pública. E se eles participam também, eles conseguem visualizar, conseguem entender as dificuldades que esses servidores públicos têm lá na sua prefeitura para cumprir as normas requeridas pela administração pública. O Gestão Eficaz tem como instrutores o conselheiro e ouvidor-geral Antônio Joaquim, o secretário-chefe da consultoria técnica Bruno Anselmo Bandeira, o consultor de orientação ao jurisdicionado Emerson Augusto de Campos e o assessor adjunto à consultoria técnica Ed Carlos Lima Silva. Legenda Adriana Zanotto